Mudando de assunto, acompanhe conosco agora a entrevista que nós fizemos com o professor doutor José Meixes, presidente da Revra Kadisha, por ocasião dos 90 anos da entidade. A Revra Kadisha, que cuida os nossos cemitérios, faz esse ano 90 anos. E a razão da nossa conversa, e vocês vão concordar comigo, é que a despeito de fazer 90 anos, a Revra se remoçou. E é sobre isso que nós queremos conversar. Professor, são nove anos de administração. Nós podemos dizer que a Revra não só se rejuvenesceu, como a Revra mudou? Podemos. Ela não mudou no sentido de ser entidade básica da comunidade judaica de São Paulo. Não se entende a existência de uma comunidade judaica que não possua a Revra Kadisha, a associação do cemitério. Ela tem uma importância social, por exemplo, porque ampara também aqueles que não têm meios ou disponibilidades para poderem ser sepultados. Não poder adquirir o seu lugar, mas a Revra está aberta para receber da comunidade todas as pessoas que quiserem ser sepultadas no cemitério judaico. Muitos cemitérios, tanto na Europa como nos Estados Unidos, estão abandonados ou em vias de serem abandonados. E essa administração criou uma coisa que eu não sei se é original, se é a primeira vez que se faz uma coisa nesse sentido, que é uma preocupação com a manutenção nas próximas gerações. Existe um fato de que gerações posteriores às dos falecidos, talvez a segunda não, mas a terceira ou a quarta, absolutamente se isolam e esquecem. O que se pode fazer? E acabamos chegando à equação de formular uma quitação definitiva por ocasião do sepultamento, uma quitação definitiva e a formação de um fundo administrado convenientemente com estudos atuariais adequados é o fundo que pode garantir pelos anos vindouros e enquanto existirem esses cemitérios à sua manutenção e garantirão a comunidade judaica. O senhor considera-se com o dever cumprido? O grupo que hoje administra a Hebra é um grupo que merece ter estendido a sua missão. É um grupo convicto de que está certo nos objetivos que se fixou e que praticou e vem praticando e irá praticar. É aí que eu apelo a essa contingente de pessoas que se interessem pela Hebra Kadisha, que se interessem pelas suas atividades, que prestem um voluntariado. E basta ser um voluntariado que reconhece que é preciso exigir da sua direção cemitérios limpos, organizados, adequados, dirigidos economicamente e administrativamente, bem dirigidos para diminuir custos. Isso é o que eu gostaria de ter como eco, talvez, desta entrevista do Veículo Mosaico. a reação da comunidade. Eu vou agradecer, em nome da comunidade, o seu esforço, o seu interesse, a sua paciência, a sua dedicação nesses nove anos, porque eu acho que eles fizeram diferença para uma das entidades mais importantes que nós temos na comunidade. Professor, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, não vou tomar isso como uma despedida, é pura e simplesmente um até logo para aqueles que acompanham atividades da comunidade através do Mosaico, e agradecer a oportunidade de contar um pouco desses fatos que são muito importantes. As entidades que cuidam, por exemplo, do Holocausto e da memória dos que partiram, a rebra está lá, ela participa. Mas ela não considera princípua a sua função que não seja aquela que é basicamente e que é reconhecida, bíblicamente, que é a de dar a casa final, a moradia final, àqueles que partiram. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem conosco. Nós voltamos já já.